E o programa Clenir Gonçalves no Salto está de volta aqui no supermercado Gado Bom. Supermercado Gado Bom está lotado, recheado neste verão, sabe de quê? De promoção para você, tem muitas promoções para você, inclusive aqui, olha, o Café Marques da Costa. Café Marques da Costa, 250 gramas, apenas R$ 4,09. Apenas R$ 4,09 o Café Marques da Costa aqui no supermercado Gado Bom. Tem muitas outras ofertas para você. Você está com muito calor? Venha se refrescar comigo. Porque aqui você pode comprar para levar para a sua casa, para a praia, para o churrasquinho, sabe o quê? Latão, latão e taipava. Venham comigo. Você vai adorar essa promoção que eu vou passar agora para você. E eu não falei? Uuuh, ai que calor! Uuuh, já está chegando, né? O carnaval e carnaval e verão, ó. Calor, você está querendo se refrescar? Nada melhor do que Itaipava. A gente está naquela promoção maravilhosa para refrescar o seu calor. Então, sol para cada um, né? Latão e taipava de R$ 2,79 por apenas R$ 2,59. Mas é para você não comprar uma latinha, não. É latão, latão e taipava. Você pode encher o carrinho. Tem muitas ofertas aqui no supermercado Gado Bom. Inclusive, a Itaipava de R$ 2,79. Ó, para refrescar você e seu bolso. R$ 2,59. É aqui, supermercados Gado Bom. Ai, gente, é praia, é calor, é trabalho. Ai você chega a casa morrendo de calor, querendo se refrescar. Bateu aquela preguiça. Mas você está com fome também. Calor e fome não combinam. Aí o que é mais prático, mais rápido, eu tenho pra você. Supermercados Gado Bom. Anuncio. Nissin, Lamen, de carne. É o miojo, gente. É aquilo tudo que você já conhece. O famoso miojo. Ai, pra completar a sua tarde, sua noite. Bate aquela fome. Nada melhor do que miojo completinho pra você. Olha, tem carne, tem frango, galinha caipira. Olha, galinha caipira. Tem mais também, quer ver? Tem carne. Ai, gente, como é gostoso o miojo. Eu adoro. Você não gosta, não? Eu adoro o miojo. Carne, galinha caipira, frango comum, tem bacon, tem tudo pra você. Nissin miojo. É a boa pedida, é a maravilhosa pedida. Nesse verão, bateu a preguiça? Miojo nisso. Supermercados Gado Bom, venha pra cá. O preço é excelente, um real e vinte e nove centavos apenas. Venha pra cá, você não pode ficar fora dessa. E com todo o calor, eu me refrescando com ela. Ó, no salto. Tem mais ofertas pra você. Mussarela, presunto. Vem cá, vem comigo. Me acompanhe. Venha se refrescar comigo nos supermercados. Gado Bom. Ai, gente, ó delícia. É o verão. E aí, você acaba de comer aquele miojo, mais tarde bate aquela fome. Aí, você quer o quê? Um misto. Ah, não gosto de misto quente, não. Tá sem luz aí na praia. Não tem problema, não. Come o misto frio. Por quê? Aqui, olha, a mussarela, queijo mussarela, baratinho pra você. Vinte e dois reais, noventa centavos o quilo. É, já pensou um pãozinho assim, com mussarela, quente ou frio, bate muito bem. É pra refrescar mesmo. Queijo mussarela, vinte e dois reais, noventa centavos. E tem o presunto. Ai, o presunto Seara. Gente, que delícia. Presunto Seara com queijo mussarela. Ai, que combinação delícia. É aqui no supermercado Gado Bom. Você faz o misto quente, misto frio. Não importa. O importante é que você está degustando produtos de qualidade que o supermercado Gado Bom tem pra te oferecer. Ah, quer saber onde é o supermercado Gado Bom? Não guardou ainda, não? Não, mas eu falo pra você. Não tem ali, ó, Felipe Web? Você vem pela Formosa, atravessa Felipe Web, não tem o que perder. Não vai pra muito longe, não. Você vem freando, hein? Porque é pertinho da Felipe Web, na Rua Formosa. Um supermercado lindo, vermelho, é, é o rei da carne, macia e saborosa. Supermercado Gado Bom. Estamos aguardando você para aproveitar todas as ofertas da semana. Venha pra cá, você não pode ficar fora dessa. E chegou a hora da FISC entrar na sua vida. São mais de mil escolas ensinando o melhor do inglês, espanhol, português para brasileiros e informática. Para que você seja um sucesso. Inúmeros cursos direcionados para as suas necessidades. Você está no melhor centro de ensino do Brasil. Você está na FISC. Oi, eu sou o Samuel do Pinguinho de Gente. Hoje eu estou aqui no programa Clenígon Gonçalves no Salto. E hoje eu vim gravar o FISC. E se você quer aprender inglês e espanhol, bem rápido e bem fácil, venha para o FISC. Venha conhecer a minha sala com a minha turminha. Venha. Oi, eu sou o Samuel do Pinguinho de Gente. Oi. Legal. Eu vou te mostrar a minha turminha do FISC. Essa é minha amiga Alice. Esse é meu amigo Luan. Essa é minha amiga Giovana. E esse é meu amigo Lucas. Esse é meu amigo Brian. E essa é minha teacher. Ô, teacher, eu sou um bom aluno. Ótimo, excelente. Tira uma anotão na prova. Muito obrigado. Esse é nosso amigo Bore do FISC. Nossa alegria. E ainda aqui no FISC, essa interação maravilhosa com as crianças, que tivemos aí o Pinguinho de Gente Samuel interagindo com a sua turma. E eu estou aqui agora com a Títia Gabriela. Ela vai falar para nós sobre essa interação com essa didática maravilhosa que o FISC, curso de inglês e espanhol, tem a oferecer para todas as crianças. A facilidade. Qual é essa facilidade, Títia? Então, a FISC, o curso traz uma metodologia muito simples para os alunos. E nós aqui tentamos falar tudo em inglês com os alunos, apesar de eles serem novinhos, mas já incentivando para eles já terem aquela noção. Quando ouvir aquela palavrinha, a Títia falou essa palavrinha. E depois a gente repete em português. Eles, dá licença, eles te respondem? Respondem, normalmente sim. Ou, às vezes, Títia, o que significa isso? Entendeu? Mas a gente costuma já falando, por exemplo, para beber água, para ir ao banheiro. Sempre em inglês, se apresentar, falar a idade. Isso é muito importante, porque são coisas simples, mas que farão diferença na frente. Ok. Vamos, então, fazer um teste. Vamos lá. Nós vamos começar com perguntas simples para o Samuel se apresentar. Então, qual é o seu nome? Samuel. Ok. How old are you? I'm seven. And how old are you, Giovanna? I'm seven. What's your name? Giovanna. Véia para o FISC! E o programa Clenir Gonçalves no Salto, o programa de verão está bombando. Nós estamos a todo vapor aqui no estacionamento Calçadão. O estacionamento Calçadão vai permanecer aberto o verão inteiro para você, durante a semana, fazer suas compras à vontade. E mais, você vai fazer aniversário nesse verão, tem um presente para você, parabéns para você. Opa! Sabe qual o presente? Você tem duas horas de estacionamento inteiramente grátis no dia do seu aniversário. É de graça, gente, não paga nada não. Está fazendo aniversário? Vem para cá. Estacionamento Calçadão. Sabe onde não? Sabe sim. Rua 7, com Carlos de Lacerda. Em frente ao Cicobi. Não tenho o que perder. É aqui, no coração da cidade. De Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. É o programa Crenir Gonçalves do Salto, bombando nesse verão. Venha comigo! E assim encerramos o nosso programa de hoje. Já estou com saudade de você. E você vai ficar com saudade de mim? Fique não. O programa tem três reprises por dia. E está aí, ó, bombando também no YouTube. Eu espero contar com você sempre. Obrigada pela paciência, não é? E a sua audiência, que é imprescindível para mim. Crenir Gonçalves do Salto, toda nova no Ano Novo. Estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma